Hoje o Brasil está trancado pelo lado de fora. Nós somos o país que teria as melhores condições para a quebra de paradigma da economia do século XXI, porque podemos ter uma matriz energética 100% limpa, podemos ter uma agricultura de base sustentável, podemos preservar 100% das nossas florestas sem precisar derrubar mais um pé de mato. Marina, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao canal novamente. Sinta-se em casa. Obrigada. Você sabe, Marina, eu sempre admirei o seu olhar, eu acho o seu olhar um olhar privilegiado, um olhar cristalino sobre as coisas que acontecem aqui no Brasil. Eu venho de uma sequência de entrevistas, uma com o psicanalista, outra com o Gregório do Vivier. Com eles eu fui entendendo que fui sentindo um certo estado de melancolia geral no momento, nesse momento, uma certa melancolia com tudo, com as dificuldades da pandemia e do que o psicanalista chamou de pandemônio. E eu fiquei pensando no modelo de entrevista com você que fosse um modelo mais propositivo, no sentido de a gente tentar pensar em um caminho de reconstrução nacional daqui para frente. eu queria tentar projetar isso com você. Eu queria conhecer um pouco o teu olhar sob diferentes perspectivas a partir desse ponto de vista. Então, a primeira pergunta que eu formulei é uma pergunta um pouco inusitada. Como é que você, Marina, se viesse um marciano e pedisse para você descrever o Brasil, o que você falaria para ele? A primeira coisa que eu perguntaria é se ele já tinha tido alguma informação do Brasil de antes. Se ele fosse um marciano zero Brasil, aí ia dar mais trabalho para responder. Mas se ele já tivesse alguma informação do Brasil de antes, ficaria mais fácil. E por que ficaria mais difícil se ele tivesse zero informação sobre o Brasil de antes? É porque ele não conhecia a nossa capacidade de reconstruir. Não conhecia o nosso lado fênix. Fênix. Não é? E se ele conhecesse o Brasil antes, ele já teria menos desespero ao ver a situação em que nos encontramos. Porque ele dizia que esse povo já viveu situações bem difíceis, situações, inclusive, de cerceamento da liberdade na época da ditadura, e foi capaz de se reconstruir. Esse país já viveu situação de completo descaso com as desigualdades sociais, e já foi capaz de apresentar políticas importantes para combater as injustiças sociais. Esse país já viveu um desequilíbrio econômico terrível, e foi capaz de ter um plano de estabilidade econômica que tirou eles daquele buraco. Esse país já vivenciou situações de elevadíssima destruição da Amazônia, e foi capaz de fazer um plano de prevenção e controle do desmatamento, e reduziu o desmatamento em 83% durante quase uma década, evitou lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2 de 2003 a 2008, e esse país foi responsável de 2003 a 2008 por mais de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. Então, esse país que está vivendo agora, essa insolvência econômica, social, de saúde pública, ambiental, de gestão política e de valores, consegue se reerguer. Era assim que eu iria responder para ele, porque a nossa história é feita de todos esses paradoxos. Um país com uma capacidade fantástica e, ao mesmo tempo, com vantagens comparativas inigualáveis, mas que em determinados momentos da sua história não faz jus às vantagens comparativas que tem, inclusive de ter uma cultura diversificada, um povo trabalhador, criativo, produtivo, mas, ao mesmo tempo, com todas essas contradições em que nos encontramos agora. Talvez uma das piores crises que estamos vivendo, quando você verifica que ultrapassamos a 400 mil pessoas, quando o jovem Átila Lamariano dizia que nós poderíamos chegar a 500, 600 mil mortes, ele foi tripudiado, como se estivesse fazendo uma previsão pessimista, uma previsão agoreira, agorenta, como diz o Dorico Paragasul, para o Brasil. Mas a ciência nos deu todas as coordenadas para que diminuíssemos essa mortandade, para que diminuísse esse sofrimento, para que diminuíssemos a crise econômica que foi agravada com a pandemia, para que diminuíssemos o caos que estamos vivendo. Mas nada disso foi considerado. O negacionismo levou a que o Brasil chegasse ao ponto em que chegava. Se você fosse empossada a presidente semana que vem, o que você ia fazer? Eu não gosto de trabalhar com essas hipóteses. Não gosto de ocupar um lugar que o povo brasileiro não me colocou. Eu prefiro dizer que existe um desafio muito grande para qualquer um que vá para a cadeira de presidente da República e que tenha compromisso com a sociedade brasileira, compromisso com a vida, com a democracia, com a dignidade humana, com a prosperidade do nosso país, compromisso com a ciência, com a política que é capaz de transformar e ajudar a resolver os problemas do país nas suas mais diferentes circunstâncias. É de que é preciso ter uma agenda, um programa, um programa que esteja preocupado em respeitar a dignidade humana de um país que tem 119 milhões de pessoas em situação de muita fragilidade social, mais de 17 milhões de lares que estão passando fome, um país em que as suas crianças estão fora da escola na sua maioria e que poderão ter uma década inteira perdida. E isso significa uma geração que perdeu o pouco de oportunidade que teria. um país em que as suas pequenas e médias empresas, uma grande parte estão fechadas, em que seus empreendedores não têm uma perspectiva de empreendimento, em que aqueles que a duras penas conseguiram algum sucesso, agora estão sendo engolidos pelos grandes, aqueles que podem identificar, prospectar os melhores negócios, assimilá-los para concentrar mais riqueza e a gente vai cada vez mais fazendo com que essa pirâmide se estreite com os que já têm, os que já podem e os que já sabem e deixando-a cada vez mais larga para os que não podem, não sabem, não têm, como diz o D. Mauro Morelli. Então, quem assumir a presidência da República vai ter que integrar o Brasil ao debate das mudanças climáticas, fazendo uma recuperação econômica que atenda aos objetivos do desenvolvimento sustentável, o Acordo de Paris, que promova o combate às desigualdades sociais, que enfrente o problema da discriminação das mulheres, dos pretos e daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Um país que seja capaz de resolver os graves problemas que vão ser criados, os efeitos indesejáveis da revolução tecnológica, da disrupção tecnológica, que já estava gerando bilhões de desempregados e que com a pandemia isso fica ainda mais agravado. um país que seja capaz de ser uma potência agrícola e, ao mesmo tempo, uma potência ambiental a partir de uma visão estratégica de que o Brasil não é o lugar do problema. O Brasil é o lugar da solução. O desafio de quem for para aquela cadeira é de não permitir que o Brasil continue trancado pelo lado de fora. Hoje o Brasil está trancado pelo lado de fora. Nós somos o país que teria as melhores condições para a quebra de paradigmas da economia do século XXI, porque podemos ter uma matriz energética 100% limpa, podemos ter uma agricultura de base sustentável, podemos preservar 100% das nossas florestas sem precisar derrubar mais um pé de mato. Podemos ser o país que aposta numa nova fronteira de produtos e materiais com a bioeconomia. Esse é o desafio para qualquer presidente. Existem aqueles que são de curtíssimo prazo, de médio prazo, e aqueles que sinalizam um horizonte para o mundo e o Brasil no século XXI. O que explica 59 milhões de brasileiros terem votado nesse projeto político? Existe uma variedade muito grande de explicações, com certeza, mas eu vou me direcionar por algumas questões para didaticamente poder dialogar com o que aconteceu em 2018. Nós já estamos vindo de um processo de frustração da sociedade brasileira muito grande. Tudo aquilo que você, de certa forma, faz um certo investimento, cria grandes expectativas, tem ali uma grande energia investida. Se isso é frustrado, se isso é tolhido, recalcado, pode retornar como uma espécie de raiva, de revolta, como algo destrutivo. E eu acho que é isso que, de certa forma, aconteceu em 2018. As pessoas já vinham de uma frustração com os governos que tiveram a oportunidade de governar o Brasil após a reconquista da nossa democracia, que foi o PT e o PSDB, que deram boas contribuições, como me referenciei na sua pergunta, sui generis com a história do ET, em relação ao plano real, o combate às desigualdades, mas que se perderam em projetos de poder pelo poder, não foram capazes de sustentar os ganhos já estabelecidos, porque queriam se manter no poder e que não consideraram que, numa democracia, temos que ter projetos de longo prazo para os nossos curtos prazos políticos e não transformar os projetos em projetos de curto prazo para alongar o nosso prazo na política. E foi isso que aconteceu. Se envolveram com essa lógica do poder pelo poder, não foram capazes de ter uma agenda duradoura que integrasse esses ganhos, não de forma fulanizada, partidarizada, mas como uma conquista da sociedade brasileira, em que muitas dessas políticas, como é o caso das políticas sociais, poderiam ser institucionalizadas para não terem essa cara de um favor de quem está no poder. Mas é um ganho cidadão. Essa frustração aumenta com os graves problemas de corrupção e, de sorte, que ainda chegamos em 2014, em que a sociedade tinha um desejo, sim, de mudança, de alternância de poder e houve uma grande violência política, uso indiscriminado da corrupção para, no meu entendimento, fraudar a vontade soberana do povo com o roubo, com a violência política, com a mentira e com as fake news. Como se não bastasse, nós tivemos o caso de 2013, quando a população, no que há de mais progressista, no que há de mais sonhador, no que há de mais colaborativo de um povo para com seus governantes, foi pacificamente às ruas para dizer que nós queremos que as conquistas sejam conquistas estruturantes, duradouras, na saúde, na educação, no transporte, na moradia, na relação do poder público com os recursos, na relação do poder público com a sociedade, com o mecanismo de controle social, meios transparentes das políticas públicas. Essas grandes manifestações foram tolhidas, é como se recebessem as flores com uma geada, onde ela não pode produzir o seu fruto. E isso imediatamente foi deslocado pelos que estavam no poder, na época, presidente Dilma, e os seus apoiadores de alguns segmentos de movimentos sociais, pegando aquela energia da sociedade, dizendo que aquilo era uma demanda por reforma política. Não era demanda por saúde, não era demanda por educação, não era demanda por transporte, não era demanda por moradia, não era demanda para que a classe C não fosse apenas pelo consumo, mas por um padrão de avanço social, cultural, e uma série de ganhos que constituem uma classe social. E tudo isso foi deslocado. A demanda é por reforma política. E qual foi a reforma política que saiu? A reforma política que se dizia que ia punir os partidos que se alugam e premiar os partidos que alugam. Porque foi isso que aconteceu. Aumentar aos que alugam o fundo partidário, aumentar os que alugam mais tempo de televisão, aumentar para os que alugam o monopólio da política institucional. E isso gerou uma grande frustração. Então, quando você tem um somatório de tudo isso com o recalque de uma força política de direita reacionária que desde a época da ditadura vivia o recalque de suas posições. Porque a democracia foi se reestabelecendo, foi se reconstruindo e grandes expectativas após a Constituição de 88. Esse recalcado vem com a força da destruição e, juntando com toda a frustração do que já mencionei anteriormente, as eleições de 2018 não foi a eleição de quem queria prestar atenção nas ideias, nas propostas, no debate. Era de quem queria se vingar, de quem queria aniquilar, de quem queria anular. E quem fez o discurso da aniquilação, de destruir o que existia e de prometer mais destruição? Foi o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou dizendo que ia acabar com o IBAMA, ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ia acabar com a FUNAI, que não ia ter mais um centímetro de demarcação de terra indígena. E toda a sua trajetória era de preconceito contra as mulheres, contra gays, contra pessoas pretas e de apologia, de uma lógica do poder pelo poder e do dinheiro pelo dinheiro para prestar serviço a quem os tem e que aceita esse tipo de serviço. Porque nem todas as pessoas que têm dinheiro colocam a vida no dinheiro como fim em si mesmo. Então, quem galvanizou o discurso do ódio, do recalcado, reacionário, diante da frustração, foi o Bolsonaro. Então, nós elegemos um presidente da república que não tinha um plano de governo e que tudo que ele prometia era desfazer o que tinha sido feito. Na minha área, talvez seja onde ele está alcançando mais sucesso. Está acabando com o IBAMA, com o ICMBio, enfraquecendo o Instituto de Pesquisas Espaciais, queria colocar a FUNAI no Ministério da Agricultura, tirou o serviço forestal do Ministério do Meio Meio a gente botou na agricultura, tirou a Agência Nacional de Águas, colocou no Ministério do Desenvolvimento Regional. E se a gente for verificar, a educação é terra arrasada, a saúde é terra arrasada, direitos humanos é terra arrasada, me pergunte o que esse governo construiu. A única coisa que ele fez foi aquilo com o que ele se elegeu, um discurso de ódio. E é esse discurso de ódio que ele traduz naquilo que nos é mais sensível, que é a preocupação com as nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos quando ele vai para fazer a propaganda contrário, isolamento social, uso de máscara, minimizar a ciência, minimizar essa pandemia que já ceifou mais de 400 mil vidas. Então, o que aconteceu em 2018 tem uma complexidade enorme. Agora, isso é uma situação fixa? Claro que não. já começa a haver um grande deslocamento para algo que seja mais produtivo. E é isso que eu espero, que não preciso voltar ao passado sem nenhum reconhecimento dos erros, como se nada tivesse acontecido, para repeti-los novamente, porque se acha que não teve erro, então a disposição ia continuar fazendo mais do mesmo, e para que não se fique preso a esse presente que está sepultando, literalmente sepultando o nosso futuro. É construir uma alternativa com base em programa com pessoas de diferentes segmentos e setores da sociedade que nos possibilite uma transição, uma transição desse não lugar para um país com horizonte, porque o Brasil reúne as melhores condições para sair dessa pandemia, quebrando paradigmas, se juntando aos esforços de União Europeia, de Reino Unido, de Estados Unidos e de Japão. Como você enxerga o apoio da bancada evangélica a este governo? Em que medida o negacionismo está entrelaçado com isso? O apoio dos evangélicos para o presidente Bolsonaro. Não são apenas evangélicos, cristãos e católicos também apoiam o Bolsonaro. Cristãos evangélicos numa maior quantidade, cristãos e católicos um pouco menor, mas também numa grande quantidade. Eu diria que há uma instrumentalização da política pela fé, no caso, da política que vem sendo feita pelo Bolsonaro, e uma parte tem instrumentalizado também a política pela fé. Numa visão equivocada, que no meu entendimento é fazer com que, pelas leis do Estado, se possa impor ao conjunto da sociedade valores que são do mundo da fé. pelo menos, na fé cristã, isso não tem espaço. E na fé cristã evangélica, muito menos, que tem o legado da reforma protestante, que foi a grande luta para que tivéssemos a separação do Estado com a igreja. é uma incoerência imaginar que se irá agora impor os costumes de quem crê a quem não crê por uma lei do Estado. E é uma incoerência teológica, porque se as pessoas podem viver em conformidade com os valores da fé cristã por uma lei do Estado, então, para que o sacrifício de Jesus? Por que Jesus iria para a cruz do Calvário? Se o que acontece é por força, é por imposição legal de acordo com leis humanas, não por processos espirituais. Biblicamente falando, isso não tem fundamento, teologicamente recorremos à história e à reforma protestante e constitucionalmente isso não tem fundamento. E tem mais uma coisa que não tem fundamento. Para mim, os valores do cristianismo são fortemente a anunciação da compaixão, do amor e do respeito ao outro, do compadecer-se e do valorizar a vida e a vida em abundância, como disse Jesus Cristo. Eu não consigo encontrar os frutos desses valores que, para mim, são tão caros e são caros ao Ocidente, com certeza, porque a cosmovisão ocidental está fulcrada na cosmovisão judaico-cristã. Isso nos atravessa, independente de crer ou não crer. Mas, independente de ser a cosmovisão judaico-cristã, todas as tradições religiosas falam da compaixão, do respeito à vida, do respeito ao outro, da valorização da liberdade. quando você não valoriza o que há de mais sagrado pelo qual Jesus deu a sua vida, que é a nossa vida, para que ela não seja só essa vida aqui, mas uma vida eterna, eu não consigo ver nisso qualquer proximidade com os ensinamentos de Jesus. Então, eu acho que a fé não deve instrumentalizar a política e nem a política deve instrumentalizar a fé. Eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, fui cristã católica durante muito tempo, eu costumo dizer que eu tive uma conversão na conversão, eu já era convertida e tive uma conversão na conversão, como disse o padre Henry Noah quando escreveu A Volta do Filho Pródigo, mas, que aliás, segundo ele, A Conversão na Conversão foi graça à meditação que ele fez diante da obra do Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, que aliás, é um livro maravilhoso, que fala do amor com profundidade, desse Deus que perdoa incondicionalmente, desse Deus que está à porta e bate e não pergunta quem é você que está aí do outro lado? Você é preto? Você é gay? Você é hétero? Você é rico? Você é pobre? Você é analfabeto? Você é erudito? Não pergunta isso. Ele diz, eu estou à porta e bato, não importa quem estiver do outro lado, eu vou entrar e vou cear com você. E cear para um judeu era o ato de maior intimidade possível que alguém poderia fazer. Então, esses valores são valores que nos ajudam, não é? E são valores que nos atravessam e que, independente de crermos ou não, todas as pessoas têm sentido de compaixão, de amor, de justiça, de liberdade. Aliás, existem algumas que não têm nenhuma fé e que vivem isso de forma muito mais sincera do que aqueles que hipocritamente arrotam sua fé. Você sabe que eu sou judeu, nasci no Líbano, vivi muito, sou um refugiado, fugi da guerra civil e eu sei o que é o fundamentalismo. Nunca imaginei que a gente fosse lidar com isso aqui no Brasil, mas... E gostei muito de ouvir sua resposta. Mas eu vou aproveitar que o tempo está acabando e tinha só mais um tópico que eu queria ouvir uma reflexão sua, um olhar seu sobre... Agora, só um complemento, não são todos os cristãos evangélicos nem todos os cristãos católicos. O mundo evangélico não é homogêneo e você vai ter uma série de nuances e de posições diferentes, de pessoas que pensam de uma forma completamente diferente e não são poucos e estão se tornando cada vez mais. Ah, que bom. Sim, eu também não quis dizer fundamentalismo de uma maneira geral e com todos. Então, aí eu ia passar só para o último bloco aqui da entrevista, que era uma reflexão, eu ia propor uma reflexão sua ou, assim, te perguntar, assim, em termos de desejo, o que você gostaria que acontecesse em 2022? Você consegue ter claro isso? Eu não consigo. Eu sei que eu quero alternância, isso sem dúvida, mas, assim, o que eu ainda não entendi, eu não consegui articular direito. eu desejo muito que a gente faça o deslocamento da polarização. Acho que a polarização fez um grande mal para o Brasil, porque nós somos um país ancestralmente polarizado. Nós polarizamos com a metrópole, nós polarizamos entre império e república, nós polarizamos entre indústria e agricultura, nós polarizamos entre democracia e ditadura. Mas, até aí, essa polarização se dava em torno de ideais, de regimes de governo, de modelos econômicos, enfim, era por aí que se dava essa polarização. depois, com a ditadura, ela sofre um empobrecimento e aí a gente começa a fazer a polarização entre partidos. Era Arena, MDB, depois PT, PSDB, e agora nós temos o empobrecimento do empobrecimento, que é a polarização em torno de nomes de pessoas, mas nem de um coletivo partidário, é Lula ou é Bolsonaro. Eu sonho que a gente faça esse deslocamento para debater o Brasil. E um segundo deslocamento é de que as pessoas majoritariamente possam participar do processo político, não porque quer destruir alguém ou alguma coisa, mas porque quer construir o Brasil, porque quer instituir o que eu chamo de um presidencialismo de proposição com base em projeto, porque quer não a pura negação do Estado provedor, que faz tudo e ainda faz o resto, ou do Estado regulador, não é, que vai apenas deixar com que o mercado dê as regras para o funcionamento de todos nós, mas um Estado mobilizador, que seja capaz de mobilizar o melhor da academia, o melhor da sociedade, que o professor Mitzemberg chama de setor plural, do setor plural, o melhor dos empresários, o melhor de uma gama enorme de servidores públicos que estão à margem de todo o processo hoje, sendo massacrados, vituperados, envergonhados dentro dos diferentes setores do governo federal, que a gente possa melhorar, mobilizar o melhor de nós mesmos, para, e sim, podermos nos tornar maiores. Eu espero que as eleições de 2022 seja a eleição que coloque no centro do debate o combate às desigualdades sociais, a educação de qualidade, a cooperação com o mundo para que a gente possa resolver os problemas da pandemia que não se encerram com o coronavírus, mas a gente sabe que é um risco o tempo todo para a saúde da humanidade e que seja capaz de quebrar o paradigma, o velho paradigma do desenvolvimentismo por um modelo de desenvolvimento, que seja ao mesmo tempo economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. Esse é o Brasil que eu quero em 2022. E ele é perfeitamente possível, porque o Brasil tem uma capacidade enorme de surpreender a si mesmo, tanto pelo positivo quanto pelo negativo. No negativo, nós nos surpreendemos com a ditadura. No positivo, nós nos surpreendemos com a democracia. No negativo, nós estamos estupefatos com o Bolsonaro. No positivo, esse Brasil que é capaz de florescer, apesar das cinzas, capaz de tirar a chama das cinzas. Mas você enxerga, tipo, Ciro Gomes é o cara nesse lugar aí? Eu tenho dito, eu tenho uma relação de amizade com o ministro Ciro Gomes, nós trabalhamos juntos no Ministério do Meio Ambiente, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, mas o que eu tenho dito publicamente e nas conversas em que temos a oportunidade de conversar, eu sempre digo, esse não é o momento de ficarmos discutindo o nome da pessoa, é a gente discutir o projeto. Uma vez, tendo um projeto aliançado com os diferentes segmentos da sociedade, vamos verificar, não é? Aí sim, qual é a melhor pessoa para tornar o projeto vitorioso a ponto de não termos que voltar para o passado com seus erros, já que não quer reconhecer os erros que cometeu, e nem ficar presos a esse presente que, repito, está literalmente sepultando o nosso futuro, não é? Literalmente, nas vidas dos brasileiros e brasileiras e das oportunidades que nós estamos perdendo. então, é dessa forma que eu participo desse debate, respeitando, inclusive, aqueles que colocam o seu nome. Eu só acho que a ênfase não é no nome, não é nas pessoas. Chega dessa história de ficar discutindo a pessoa e depois inventa um projeto. Foi assim com a Dilma, foi assim com o Bolsonaro, e aí vai. Temos que discutir o projeto. Aí sim, a gente vê. Se de fato a gente quer preservar a dignidade humana, fortalecer a nossa democracia, integrar o Brasil no grande debate do mundo da disrupção tecnológica, da recuperação em bases sustentáveis, do combate às desigualdades sociais, se nós queremos isso, então a gente encontrará a melhor pessoa para esse projeto. Duas últimas perguntas e aí eu... Esse já é o seu terceiro duas últimas. Ai, meu Deus do céu, esse meu jeito, Marina. Curtas, vamos dizer assim. Diretas, vou direto ao ponto. Com o PT, tem chance, consegue visualizar uma possibilidade de fazer uma composição? Essa é uma pergunta. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores se posta nessa visão de que não tiveram erros, de que não aconteceram problemas diante dos graves problemas de corrupção, diante dos graves problemas de ter feito a lógica do poder pelo poder em prejuízo de ganhos muito relevantes, significativos, que haviam sido alcançados nos governos do próprio Partido dos Trabalhadores, como foi o caso do primeiro Lula em vários aspectos, inclusive na questão ambiental, porque eu sei o que fomos capazes de fazer, eu junto com a minha equipe, quando estávamos no Ministério, na questão social, ganhos econômicos, enfim, mas se perdeu na lógica do poder pelo poder e gravíssimos e imperdoáveis desvios de corrupção. no caso do PSDB, acaba que incorre nos mesmos aspectos, mas eu não vejo nenhuma disposição deles de fazer autocrítica, porque uma das coisas mais importantes é você reconhecer os erros, se dispôr a pagar pelos erros no que tem que pagar, corrigi-los e encarar novos desafios. Isso é do ser humano, seres humanos erram, organizações são feitas por seres humanos. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é do Matiavel, que diz que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir quando falharem em suas virtudes, mas para isso é preciso que se reconheçam os erros. Então, não consigo imaginar como poder dar continuidade a mais do mesmo. O que eu tenho trabalhado é num campo com o PSDB, com o PDT, com o PV, com o Cidadania, nessa visão de construir um projeto no horizonte de país para buscarmos o melhor nome, claro que respeitando aqueles que já estão postos. A coisa do Ciro ter chamado João Santana não foi legal, não é? Eu tenho uma clareza em relação a essa questão do João Santana e, obviamente, que eu não tenho por que responder pela decisão e as razões pelas quais o PDT e o ministro Ciro Gomes contrataram o João Santana. O que eu posso dizer é que o João Santana é uma pessoa que deu, historicamente, uma péssima contribuição para a política brasileira. inclusive essa contribuição do ódio onde a política é um produto que pode ser usada como produto não importando as formas e os meios para alcançar os objetivos a que ele se propõe. Não consigo imaginar que para esses ideais a que me referi anteriormente ele possa estar em absolutamente nada credenciado para contribuir porque o que precisamos é o debate e acho, inclusive, que esse é um momento tão difícil da história do nosso país com tantos problemas que nós temos que olhar para debater o Brasil e evitar fazer com que mais uma coisa se interponha entre o grande debate e, nesse caso, deslocar daquilo que são os problemas reais para discutir a contribuição do João Santana. Para o fortalecimento da democracia, das instituições de encarar a política não como um produto, mas como algo criativo, produtivo, livre que não é para destruir, é para construir, mesmo quando tem que descontinuar, mesmo quando tem que corrigir. Até porque eu não encaro justiça como vingança, não encaro a lógica da política, os fins justificam os meios. Então, não vamos deslocar esse debate. Esse é o debate do Brasil, mas não vejo que ele possa contribuir com certeza para esse Brasil do século XXI. Acho que o Brasil das fake news, eu espero que tenha já sido cortado nos Estados Unidos com o Trump e que aqui seja cortado com o Bolsonaro. E quem inventou as fake news foi o João Santana em 2014, a mando do PT como operador da campanha da ex-presidente Dilma. Marina, para encerrar aqui a conversa, você quer fazer uma pergunta para mim? Eu te perguntei tanto. Eu acho que a imprensa tem dado uma contribuição muito grande no momento da pandemia. Esse governo não tem feito uma campanha para o tamanho do problema que a gente vive para orientar a sociedade e a população. Não fosse cientistas, pesquisadores, os meios de comunicação nos informando, nos orientando o tempo todo, chegando a paralisar suas programações e ficar batendo nas informações, estaríamos numa situação incomparavelmente pior. Eu estou fazendo esse reconhecimento. A grande contribuição da imprensa em vários temas, mas especificamente como algo macro na pandemia. Qual foi a contribuição que a imprensa deixou de dar para a nossa democracia? eu acho que tenho meia culpa, a imprensa também deveria assumir a própria culpa. E eu acho que o que aconteceu na Lava Jato era preciso fazer uma revisão sobre o que aconteceu na Lava Jato. Eu conheço os meios de comunicação muito bem e eu sei que as investigações são limitadas. Até os recursos financeiros para fazer uma boa investigação jornalística são limitados. Então, muitas vezes foram publicadas denúncias a partir de dicas passadas pelos procuradores. Eu acho que o país paga um preço muito alto por isso. Eu acho que a parte dessa responsabilidade sempre houve uma discussão sobre regulamentação da mídia. acho que é uma discussão em aberto necessária. Em vários países democráticos isso acontece. Aliás, não só da imprensa como das redes sociais também. Estão precisando ser mais regulamentadas, vamos dizer assim. Então, outro dia eu estava dando uma aula e me perguntaram sobre o papel exercido pela imprensa enquanto quarto poder. o poder que fiscaliza os outros três. Eu acho que hoje a imprensa está conseguindo exercer esse papel, embora esteja muito enfraquecida, muito mesmo. É o governo federal, é uma campanha de opinião pública também, de enfraquecimento, e tem uma coisa também do modelo mesmo. O modelo midiático já não se sustenta mais como se sustentava antes dos tempos da internet. internet. Então, estamos todos tendo que aprender com novas ferramentas como fazer esse trabalho. A gente aqui, nesse canal, estamos justamente experimentando, você mesmo aqui junto comigo, a gente está experimentando uma maneira de alcançar as pessoas e sensibilizar elas, porque, no final das contas, esse é o nosso papel também. não apenas denunciar, como também sensibilizar e criar uma consciência social. Eu acho que nesses momentos de crise, é a gente trabalhar para ter um ideal identificatório. Acho que é isso que está difícil, é a gente, qual é o nosso ideal identificatório? Você olha para os americanos, eles têm um ideal identificatório, pode ser ou não materializável da liberdade, mas isso faz parte do imaginário. Se olha para o europeu, eles têm o ideal identificatório dos direitos humanos. Qual é o nosso ideal identificatório? Para mim, ele salta diante de nós. É de como estabelecer uma nova relação com a gente mesmo, com as outras pessoas e com a natureza, que é o grande desafio desse século. Trabalhar isso dessa forma leve, até como a gente conversou aqui sobre política, e também sobre outras coisas. É assim que a gente vai criando essa argamassa para fazer essa parede de pedras não lavradas, que dá trabalho para encaixar, mas é isso. Estou falando um pouco parecido com os Patrícios. É um altar de pedras não lavradas, uma coisa bonita no Pentateuco, quando Yavé fala para fazer um altar de pedras não lavradas. E eu sempre penso quando as pedras são lavradas, é mais fácil o encaixe, mas a argamassa é menor. Quando elas não são lavradas, uma é torta, outra é redonda, outra não sei o quê, precisa muito da argamassa. É a argamassa do amor, da compreensão, do perdão, da crítica sincera, do respeito à diferença. é, talvez o meio ambiente seja a resposta, no caso brasileiro. É, que é o lugar onde todos nos encontramos, você precisa de apuro, eu também, de água potável, eu também, o capitalista precisa de terra fértil, o trabalhador também, o hétero precisa de água para beber, enfim, a pessoa LGBTQI+, também. A CIDADE NO BRASIL